Crianças e adolescentes não podem consumir bebidas alcoólicas. Isso todo mundo sabe, né? Tá na lei. E quem oferece ou entrega esse tipo de substância está cometendo um crime. O detalhe é que o álcool pode até afetar o desenvolvimento neurológico desses menores. Nós selecionamos alunos do oitavo e nono ano do ensino fundamental e do primeiro ano do ensino médio para uma conversa sincera sobre bebidas alcoólicas. Quem já experimentou alguma bebida alcoólica? Eu vi a minha mãe tomando isso no ano novo e aí eu pensei comigo, nossa, deve ser legal, né? Acho que os adolescentes, todo mundo já experimentou, então, tipo, eles acham legal. E quem já conversou em casa com os pais sobre essa questão de consumo de álcool? Quem já trocou ideia? Sempre com a supervisão na família, porque por mais que a gente já esteja, tipo, na fase da adolescência, a gente não tem controle das nossas decisões, a gente ainda depende de um próximo. Para mim não beber mais, porque eu não tenho idade, e só quando eu fazer 18 e não tiver mais um tratado da casa deles. A curiosidade é, sem dúvida, a maior motivação para que crianças e adolescentes provem bebidas alcoólicas. Mas eles não podem, está na lei. O consumo desse tipo de substância é considerado a porta de entrada para outros tipos de drogas, além de fazer muito mal para o desenvolvimento do cérebro. O álcool para os menores tem uma interferência muito grave na saúde. Provoca, e ainda mais que no Brasil, as pesquisas mostram que o adolescente, ele bebe, como se, um termo que se usa nos Estados Unidos, o binde, quer dizer, ele bebe de uma vez. Então, ele não bebe, então, isso é muito mais arriscado ainda. Então, o prejuízo físico e psicológico é enorme. Então, essas pessoas podem ficar dependentes, sem contar com a abertura para as outras drogas. O consumo precoce de bebida alcoólica é um problema grave. Uma pesquisa feita pela USP apontou que esse tipo de produto é responsável pela maior parte das mortes entre adolescentes e também a causa de grande parte dos problemas sociais. Nós mostramos aqui no SBT Interior que, em Rio Preto, duas festas foram parar na delegacia, porque adolescentes tinham acesso liberado ao álcool. Segundo o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. A pena é de detenção de dois a quatro anos e multa. O próprio pai, ou qualquer pessoa, ou um adolescente que forneça ao outro, esse adolescente também vai estar cometendo um ato infracional equivalente a esse crime. Então, é um assunto muito sério e, repito, a nossa função é fazer a lei que seja cumprida.